Fala pessoal, beleza? Bom galera, lançou aí faz uns dois dias, se eu não me engano hoje é 30, acho que foi dia 28 Lançou o The Last of Us Part 1 para PC, né galera? Eu principalmente que não tenho o Playstation, fiquei muito animado aí com esse lançamento Apesar que o preço na Epic tava R$ 299, se eu não me falo a memória, tá? Um pouquinho menor com cupom, tinha algum lugar que tava um pouquinho mais barato Mas tava pra mim, na minha opinião, o olho da cara, já que esse joguinho aí já faz muito tempo que saiu E tem várias versões, Play 4, Play 5, Playstation 3, que é o original, né? Saiu remaster, saiu várias versões E aí saiu pra PC, galera, eu fui dar uma conferida nos vídeos pra ver como é que tá E aí me deparei com umas coisas bem cabulosas que a gente vai falar nesse vídeo Pra mostrar pra vocês como é que tá essas coisas aí incríveis, tá pessoal? Primeiramente vamos mostrar pra vocês aqui a comparação de jogando no Low e no Ultra, tá? No gráfico, no PC, lógico aí, setado aí no Low e no Ultra pra gente ver qual é a diferença dele, tá? O pessoal tá mostrando umas texturas, olha como é que aqui tá no Ultra, como vocês podem ver Olha como é que as texturas estão muito bem trabalhadas, né? Graficamente o pessoal não reclama muito Apesar de umas coisas que eu vou mostrar pra vocês, alguns bugs grotescos, né? Mas aqui tá bonito, vamos colocar no Low pra gente ver como é que tá Aqui no Ultra, que não eu falei E aqui no Low Deixa eu ver que nessa parte aqui, galera, eu já senti diferença, tá? Eu já senti aí uma diferença bem brava mesmo assim No Low e no Ultra, mas vamos ver com outras comparações que não tem tanta diferença, tá? Vamos avançar aqui e mostrar Essa parte da vegetação que eu acho bem bacana Olha só aqui, aqui, olha, vamos ver Aqui tá no Low, tá? Ele vai comparar uma com a outra pra vocês verem de lado a lado E aqui no Ultra, como vocês podem ver, galera, aqui tá no Ultra Você vê que a vegetação tem uma luz, né? Bem bacana Você vê que a profundidade do cenário consegue captar mais detalhes Mas eu vou dizer pra você uma coisa, galera Aqui no Low não me desagrada tanto, tá? Vou falar a verdade pra vocês Não é uma coisa que me desagrada aí Tá aí jogando no Low, tá? Nessa parte, tá? Essa aqui também ele tá vendo a parte da textura Como foi no início A parte textura realmente é bem complicada A diferença do Low pro Ultra, tá? Vamos aqui avançar na parte que mostra a água Achei bem legal essa parte aqui Olha só que bacana, tá? Aqui no Ultra Eles caminhando na água, olha só aqui Bem feito, né? A parte de iluminação E aqui no Low Galera, eu não achei ruim, cara Se falar que tá tão ruim assim não Lógico que não tá Faltou reflexo, faltou um monte de coisa Mas olha só Passa muito mais aí Uma sensação de filme de terror Na minha opinião Essa água aí tudo suja E tudo desse jeito aí Do que é outro É lógico que eu prefiro Se for pra jogar Eu quero jogar na qualidade melhor, né galera? Também não sou tonto Mas assim, não tá ruim Então quem tem um PC bem fraco Ele vai conseguir jogar no Low Não achei ruim Essa jogando assim com a água Desse jeito Dessa forma Olha o que vocês acham Que tá mostrando É legal que ela faz o caminho também Aqui, tá vendo? Traça o caminho da pessoa andando Mesmo aí no Low, tá? Tem uma parte da água também Que eu achei interessante, galera Subo reflexo Vamos ver aqui, ó Essa parte aqui, ó Aqui é o reflexo, tá? Aqui no Low pra vocês verem Como é que a água fica toda escura, né? Foi que nem eu falei E aqui no Low Olha como é que ela tem ali Um brilho, né? Mostra o reflexo de toda A estrutura aqui De concreto Aqui a árvore Mostra tudo Achei bem legal E aqui no Low Fica bem escuro Mas também não achei Tão ruim assim Pra mostrar E aqui O efeito de iluminação Aqui tá no Low E no Low vocês veem Que não tem esse reflexo Da iluminação Mas também não achei ruim, tá, galera? Eu acho que o que penou Mesmo aqui no Low Na minha opinião Na minha humilde opinião É a parte das texturas As texturas eu acho que Ficou um pouquinho a desejar mesmo, tá? Na parte do Low Mas dá pra jogar Se fica um PCzinho fraco Essa parte eu queria mostrar Pra vocês também aqui, ó Bem o teste do Instale Aqui é uma parte bem escura, né? E aqui tá entrando luz Só nessa fresta aqui Que tá quebrada Se eu não me engano Uma ponte Ou alguma estrutura Que tá quebrada Tem uma árvore aqui Que nasceu, né? E aqui você vê o reflexo Da água Olha só que bacana Pessoal no Ultra E no Low Não tem, tá? Fica tudo escuro Aqui eu já acho Que fica melhor A outra parte que tem reflexo Porque jogar assim Sem reflexo Nessa parte ainda mais escura A não ser que você tenha Uma televisão igual a minha Aqui, OLED Olha pra você ver Ela consegue aí Fazer essa parte escura Ficar bem legal, né? Mas se for uma tela LCD Vai ficar bem borrado Vai ficar bem vazamento de luz Então não vai ficar legal Já se o reflexo tiver Desta forma aqui Que vai aparecer Quer ver? Aqui, tá vendo? Já fica mais interessante Você jogar, né? Se consegue visualizar melhor Ainda mais se tiver Algum inimigo Alguma coisa Então nessa parte Aqui na água de reflexo Eu já achei Bem legal, tá? Vamos aqui no finalzinho Pra gente ver a comparação Aqui é a iluminação global, né? Você vê que no low aqui Também não tá ruim Na minha opinião, tá? Tá pior que a outra Mas não tá assim, né? De tudo ruim Mas tá bom Aqui a oclusão do ambiente Aí galera Também não acho tão ruim, tá? Tem diferença, né? Mas eu acho que tá legal No low também dá pra jogar Eu acho que o maior problema mesmo ali É da textura, tá? A textura realmente Vocês podem ver até A textura aqui da roupa, ó Não fica legal mesmo, tá? Então Se você pensar a atenção É assim que os caras Fazem os jogos do Switch, né? Eles vão ali reduzindo Reduzindo, reduzindo Até conseguir encaixar ali Pra jogar no Switch, né? É mais ou menos aqui o low, né? Do esse jogo aqui Eu acho, na minha opinião Dá pra jogar, tá? Se ficar na telinha menorzinha ainda Não for tão grande Igual a minha aqui Eu acho que vai ficar Topzera, né? Agora tiver um PCzinho Mais da hora Compensa a gente aí Já meter o louco E colocar No mais, né? No mais No... Como é que se diz mesmo? Na maior eficiência, né? No maior no PC No ultra aqui, né? E aqui, pessoal Eu vou trazer pra vocês agora Que o último vídeo Que eu achei interessante Que são os bugs, né? Nesse canal aqui Colocou os bugs Que tá bizarro, tá, galera? Olha isso, cara Tá sinistro Olha só pra vocês verem um bug, né? O jogo saiu aí, pessoal Dia 28, que nem eu falei Estão prometendo Pets pra correção, né? Mesmo quem baixou A versão Piratex Que eu não indico você Baixar Que vem muito... Muito vírus, tá, galera? Compra ela aí Espera ela baixar Entrar em promoção E aí também já vai ter Vários patches de... Pra você tá Fazer correção Vai ficar bem legal Então tá... Tanto nas duas versões Tem muito erro gráfico Erro bizonho Grotesco Olha isso, galera Eu não sei por que Que os jogos de PC Quando eles convertem Assim, né? Que eles lançam ali De console pra PC Fica assim Olha só esse erro bizarro Olha isso, galera São erros assim Que não dá pra entender, tá? Como eles não viram Esse erro ainda E não corrigiram Eles lançaram o jogo Assim, já que ele tá Um tempão já Na pré-venda, né? Bem esquisito Assim, bem grotesco Aqui um erro Que a L Simplesmente congelou Né? Olha pra você ver Congelou a personagem Tadinha a carinha dela E não dá pra entender Muito como, né? Tá assim Aqui tá mostrando Acho que ela tá molhada Se não me engano Ficou um erro de gráfico ali Que ela ficou molhada Mesmo depois Todo mundo secou Só ela ficou com o corpo molhado É muito bizonho E bizarro, tá, galera? Mostrar aí pra vocês Esses erros gráficos Aqui, olha pra você ver Que coisa de louco Que é a filha do Joel, né? Como se estivesse saindo Do corpo dele Não é ela no colo dele Então é bem esquisito E bizonho Ver aí Esses erros gráficos, tá? Eu vou Pretendo comprar esse jogo Galera Assim, quando for possível Tá? Quando ele abaixar um pouquinho O preço Que nem eu falei pra vocês E aí eu trago o vídeo Gameplay no canal Infelizmente agora Não dá pra comprar 300 reais Não vale esse jogo Esse jogo já é muito antigo Já zerei ele várias vezes No Playstation 4 No Playstation 4 Pro Que tinha um FPS mais Digamos assim Jogável, né? Ficava bem mais suave Mas se eu conseguir um Playstation 5 Aí sim eu vou jogar Porque aí a telinha aqui Vai facilitar muito A nossa imagem Já no Playstation 5 Já tá supimpa, né? Não precisa ter esses erros aí Grotescos Que a gente tá vendo Que eu mostrei pra vocês aí No PC, tá bom? E se não vier Vamos ter que ligar o PCzão Nessa TV aqui E ver como é que vai ficar Bom pessoal, um abraço pra vocês Fica com Deus Tamo junto E valeu!